Está sendo muito gostoso, divertido. O personagem é uma mulher da noite, assim, livre, engraçada, bêbada. E aí ela encontra o Tony Ramos, não conhecia, dá em cima dele, ele não dá bola pra ela. Dá, já salvou, pronto, salvou, tá? Isso, olha, você me liga, quando você quiser. Tá bom, tá bom, foi um prazer, viu, foi um prazer. James, James, James. Pronto, vai chegar no carro aí, não fica assim com ele. Não fica assim não, você está cansado, né? O pessoal já foi chamar um táxi pra você, você ganha de táxi, né? Então tá bom. Depois ele encontra com ele e ele está de, na verdade, ele é a personagem da Glorinha, né? Então ela acha que ele é gay e aí fica feliz. Ah, então não é que ele não estava afim de mim, é que ele é um gay. E é isso.